Tô busy na mola ou mesmo Samora Acelero o tipo, tô na moda Quando recebo não compro roupas, invisto, rap é o caminho Rimas originais, nem preciso de referência bibliográfica As pares são únicas, só escutas Aqui não levas pra casa, é tipo cerveja Garrafa, não sou bluetooth nem wi-fi Mas no IBOV tô bem conectado Mesmo se eu fosse uma isla e nisto eu estaria bem conectado Se as pares não te agradam os ouvidos Nigga, estás mal condenatado Dizem que a vida não pipoca Mas não tenho time nem pra comer a tapioca Fred não percebe que anda longe de fofocas Nisto te focas ou te desfocas Dá-me um bloco de notas que eu te dou mais de uma nota Avisa na professora que ontem me negava Notas que não me após hoje só cheira notas Rap, pop, love e fama Mas também quero bitches e o money na cama Minha conta diz que a vida é uma luta Por isso eu durmo, ler acordo, o money engloco Vou a luta Ser pu é uma cena ridícula Quer ter oportunidades de participar inteiros de rainha Tipo Shessano As cenas na vida acontecem Como o que aconteceu com WTOF, TOF, TOF As cenas é pra quem tem visão, não pra quem se faz de fudido Só viajar milhões e milhões numa cofre E uma Mercedes e uma house para cota Roda para cá que família tá toda bem Já não se importam com os bens, tá na minha cota Minha cota diz que a vida é uma luta Por isso eu durmo, ler acordo, o money engloco Vou a luta Minha cota diz que a vida é uma luta Por isso eu durmo, ler acordo, o money engloco Vou a luta Minha cota diz que a vida é uma luta Por isso eu durmo, ler acordo, o money engloco Vou a luta Os verdadeiros lutam até em dias de chuva Deus sabe quando tirar da área Ele é um bom jogador de chuva Um dia as coisas mudam, não desista Sei que dói a subida, mas lá em cima o sol brilha Fornece energia a ti mesmo em dias difíceis Seja a sua própria pilha Mas não sei quaisquer as gaitas Eu já estive nessa parte onde não há domínio da arte Eu perguntei a cota o que fazer Quando o desespero chegar ela disse Filho reza que um dia as cenas mudam Essas pitas engolam em esperma Pensamento do pai que é fazer dinheiro mais que o meu pai Minha cota diz que a vida é uma luta Por isso eu durmo, ler acordo, o money engloco Vou a luta Minha cota diz que a vida é uma luta Por isso eu durmo, ler acordo, o money engloco Vou a luta Minha cota diz que a vida é uma luta Por isso eu durmo, ler acordo, o money engloco Vou a luta Música Música Tchau!